Bem vindo, bem vindo ao canal Alden. Hoje eu quero mostrar um sistema de fechamento muito simples. A tramela ou taramela. Consiste em uma trava de madeira presa fixa por um prego ou parafuso. No meu caso aqui eu estou usando um parafuso. Então é um sistema muito simples. Você gira a tramela ou taramela, a porta ou a janela se abre. Depois que você fecha, você gira a taramela ou tramela e se fecha. Um sistema muito simples, mas que durante séculos foi o sistema de trava na casa do sertanejo, aí pelo sertão do Brasil inteiro. Não preciso nem falar da lamparina, que coisa mais sertaneja do que essa não existe, né? Um dispositivo de luminária de fogo usando azeite, óleo, gordura e nesse caso aqui usando querosene. Se você sente saudade desse tempo, se você também gosta de recordar, dá um gostei, curte o vídeo que ajuda bastante esse canal. Abraço, viver com o mínimo, viver ao máximo. Viva o Alden, até o próximo.